Música Muito bem, estamos de volta com o Rádio Semana, o seu programa de todos os dias Às 10 da manhã até às 11 ao vivo aqui na TV Semana Logo após você já sabe, se você estiver vendo o nosso programa ao vivo Tem o nosso programa que é o maior sucesso aqui em toda a região Que é o Semana Esporte com meu amigo Léo Aéu O maior, é o maior mesmo, é o maior porque é do tamanho também, né O maior apresentador de programa esportivo da região Muito bem, senhor prefeito, eu deixei uma pergunta para o senhor O Jornal do Tempo, está na manchete do Jornal do Tempo hoje Que o secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais, Alves Magalhães Deu a seguinte manchete O dinheiro acabou, o Estado está no limite da responsabilidade fiscal E está com um déficit em torno de 10 bilhões para fechar esse ano Eu fiz a mesma pergunta para o senhor, o dia da prefeitura acabou? É, vai acabar como é o verso disso Diz com esse passagem, foi uma boa escolha O verso foi secretário de Saúde em Belo Horizonte Eu fui companheiro dele muitos anos e conheço a competência dele É o seguinte, ele disse que acabou Para dizer aos prefeitos que nenhum programa novo pode ser instalado Mas os compromissos já firmados, por exemplo Caratinga está para receber um milhão e meio do pró-município do governo passado Que foi empenhado para acabar de fazer o asfalto A obrigação asfáltica do Santa Cruz ao Bairro das Graças Já está resolvido Ele tem três UBS em Caratinga que está sendo construída Ele tem dinheiro para acabar de construí-lo A UBS é uma unidade de saúde Começou, paralisou, agora vai acabar de terminar Então os programas que já tinham Ele já está comprometido, ele quis dizer isso Não tem mais dinheiro para eu chegar para ele Eu quero fazer mais uma reforma Eu quero mais uma ambulância Eu quero mais uma escola Isso não tem Então a mesma coisa eu digo em Caratinga O que foi feito, eu volto a repetir São dois pontos que eu tenho que focar Redução da folha, sem prejuízo do serviço O máximo possível para não estourar a lei de responsabilidade fiscal no final do ano Dos 54% A outra é redução dos gastos Para eu dar conta dos meus servidores, dos prestadores Nós já estamos chegando a 5 milhões de dívidas Que elas são repassadas Eu não posso girar o ano com essas dívidas 5 milhões é com fornecedores e prestadores Exatamente Então a gente roda isso Daqui a pouco eu tenho dificuldade de pagamentos básicos Então o que a gente está dizendo é que a gente tem que reduzir Por exemplo, a limpeza pública, conversamos, reduzimos o contrato O contrato com a agência de publicidade, nós diminuímos o contrato A gente está chamando os aluguéis, não fizemos aumento esse ano Mantivemos o menos de aluguel Então a gente tem que acertar isso tudo E as pessoas têm que compreender Que eu tenho que virar o ano caro Porque as obrigações básicas dos convênios, dos repassos Por exemplo, que eu tenho essas contrapartidas Eu já dei todas as contrapartidas Porque o governo parou de mandar dinheiro Mas eu dei as contrapartidas Então os serviços básicos vão funcionar O povo de casa tem que ficar tranquilo Não há um caos nesse sentido Mas eu tenho uma frustração como em público Que eu não vou fazer nenhum projeto novo esse ano para nada Não tem uma proposta Não vai concluir o que está Não vai trabalhar, não vai concluir o que tem Exatamente É o que o Véssio comentou Que não tem dinheiro para nada Para dar mensagem aos políticos, aos prefeitos Não venha aqui pedir nada Que nós não temos nenhum programa não O que eu tenho que fazer, cara Que é a minha preocupação E foi uma colocação que eu fiz Quando eu assumi esse governo Eu recebi 9 milhões e meio de empenho Eu ia perguntar isso para o senhor agora Mas antes de eu perguntar esse lado Eu queria saber assim A situação dos professores Que hoje tem motivo de protesto pela cidade Alguns professores foram demitidos Quantos foram demitidos? Na verdade Demitidos ou foram rescindidos os contratos? Rescindidos os contratos O pastor Jair vai passar para mim essa semana Entre monitores da área dele Entre professores e serviços gerais Que tem que olhar a folha toda Chegou a 92 funcionários No universo de 500 a 600 Só professores nós temos quase 500 Isso não vai prejudicar o serviço O que é o protesto que está acontecendo É que nós estamos tirando professores Que estavam na parte administrativa Que foram para a sala de aula O prejuízo está para a parte administrativa Para os secretários Para os diretores da escola Que vão ficar com a carga administrativa maior Mas para a sala de aula Isso não pode acontecer Isso não existe Na verdade o protesto E eu acho que ele é válido Mas foi muito bem conversado As diretoras Chamaram uma por uma Explicaram Porque não adianta ficar trabalhando Sem receber Eu acho que não que esse movimento Esse ato que está tendo aí na rua Ontem até mesmo Vem algumas pessoas ligadas A um partido político Eu não estou aqui para defender Nem atacar ninguém Ou apenas fazendo uma constatação É que esse movimento é mais político Deixa eu explicar O que esse movimento ia acontecer Eu não vi no domingo Toda essa crise nacional e econômica Vem da administração Tem muita coisa boa Mas a crise econômica do país Está na mão dos gerentes De 12 anos passados Aí na hora que chama Fazer o protesto Para repassar mais dinheiro Para o município Para colocar mais dinheiro Nas estradas Eu não vi partidariamente Nenhum levantando a bandeira Porque essa crise Que o prefeitura Que a gente está passando E todas as prefeituras Isso é culpa do governo federal Porque ele fica com 56% De arrecadação Nós temos só 18% Nem o estado é tão culpado Diz que fica com 26% Então as pessoas Têm que ser eticamente Políticas envolvidas Para dar resposta A quem merece Eu não vi Mobilização na rua Cantoria Contra esse governo federal Que fica com todo o dinheiro nosso Não repassa nada Para os municípios Então isso que eu fiz a crítica Porque todo movimento Eu fiz movimento de rua Eu entendo isso Nós fizemos semana passada Os prefeitos Mas nós fizemos Com foco ético O que nós estamos fazendo Hoje aqui É uma consequência Da administração federal Que tem quase todo o recurso Então isso é sério Então aí eu te digo Você me fez essa pergunta Eu recebi 9 milhões e meio De empenho a pagar Aí você fala Mas a conta dele Foi aceita Eu tenho mais de 9 milhões De dívidas ativas Mas aí eu queria perguntar O senhor é o seguinte Eu sou quando Teve um tempo atrás Não estou lembrado o mês O senhor editou um jornal Que foi distribuído Para a cidade inteira Onde o senhor disse Que no jornal Está lá bem claro Até esse jornal guardado Em torno de 12 milhões de reais Foram pagos de dívidas Do prefeito passado Exatamente A lei da reportagem fiscal Ela disse que o prefeito Não pode deixar a conta Quando deixa Tem que deixar o dinheiro em caixa Isso Então por que Esse dinheiro ficou em caixa? Não E por que o senhor pagou Então a conta Primeiro que A conta é da prefeitura Do prefeito Eu sei disso Os servidores chegaram E vai acionar Você tem que pagar Então tinha servidor também Sem pagar Não Os contratados todos Não foram acertar Tinha que acertar 31 de dezembro Eu fui acertar em janeiro e fevereiro Os contratados Porque eu tinha que terminar Todos os contratados Por isso que a dívida aumentou O importante é o seguinte Você tem A dívida ativa Que eu falo Nós temos mais de 9 milhões De impostos a pagar Pelo cidadão Que está sendo cobrado Na justiça Então contabilmente Ele fala Eu estou deixando aqui Mas eu tenho que receber aqui A contabilidade aceita Tudo isso é antigo Então o que acontece Gente Voltando ao nosso caso O Sandro contador Que era o secretário da fazenda Hoje me dá para essa assessoria Ele vai estar na câmara Esse mês de setembro Para publicizar Todos os números Contabilmente De 1º de janeiro Que eu assumi Até final de junho Para a sociedade entender A coisa é tão complexa Para a gente tentar Falar com uma forma didática Para as pessoas entenderem Mas o importante é o seguinte Quando nós pagamos Essa conta toda Nós tínhamos que pagar Porque são prestadores Nós começamos a observar Que nós também começamos A entrar no mesmo processo Eu ia perguntar isso O senhor pagou 12 milhões Esse dia não está fazendo falta Hoje no seu caixa não? Eu vou chegar lá Por isso Pagaria essa conta Que o senhor tem hoje? Eu só tenho 5 milhões Só que eu deixaria O caratinguense todo Em dívida Sem pagar Na justiça Pagando em precatório Não pagando Ninguém dizendo Eu não tenho dívida nenhuma Quem tem é outra Mas a ética Que fala sobre nossas vidas A gente paga a conta E outro vai levando Porque eu não deixei dívida Deixou dívida Isso é sério Tudo bem Avançou Esse negócio De prestar conta Está aprovada Lá no tribunal Isso é uma balela O sujeito às vezes Deixa lá Porque na verdade é o seguinte As contas na maioria São aprovadas com ressalvo Se amanhã depois tiver uma denúncia O tribunal vem Vasculha tudo de novo E vai simplesmente Reformar a decisão dele Eu vou fazer uma pergunta Para o senhor Que eu não quero calar Eu não tenho vontade Normalmente eu não sou Bom entrevistador Porque eu sou uma pessoa Que entendo um pouquinho De política Modéstia à parte Eu conheço muito De bastidor político Quando o ex-prefeito João Bosco Deixou a prefeitura Teve uma dívida Do INSS O senhor vai me confirmar Se é verdadeira Em torno de 42 milhões de reais Essa dívida Ela é oriunda De falta de pagamento Ao INSS E depois Quando foi feita Aquela confusão De pagar Com títulos falsos Lá de uma empresa Do Espírito Santo Que essa empresa Depois foi o alvo Da Polícia Federal Foi preso um monte de gente Operação Camargo Esses 42 milhões de reais Hoje É verdadeiro Prefeito Não só é verdadeiro Como nós O povo de Caratinga Estamos pagando Como é que funciona A nossa folha Gira em torno de 3 milhões e meio A 4 milhões E você paga hoje Em torno de 1 milhão e 100 De INSS Em casas sociais Como fazia antes Vinha uma boleta O prefeito pagava o salário E ele pagava Ou não Nessa conta Se ele não paga Ele paga uma multa De 20, 30 mil reais E não paga E ia rolando E a prefeitura de Caratinho Todos os prefeitos Historicamente Quando foi No final de 2008 Perdão Final de 2012 O governo federal Instituiu Uma lei Que toda a dívida Do INSS Deveria ser Parcelada Negociada E descontada Direto no fundo de participação E O devido Mensal Do INSS Vem direto Na fonte Por exemplo Eu recebo Fundo de participação Ele é picado Ele vem De 15 a 15 dias Na semana Ele vai lá Já retira Então Eu não consigo Nem não pagar É retirar direto Eu posso lá negociar Pedir a ele Que não desconta Esse mês Mês que vem Descontar Posso lá pedir Para parcelar Em 10 vezes Mas ele Tira diretamente Então Todo mês Eu tenho que pagar Então de 1,1 milhão Em 100 1,2 milhão Ele tira tudo Porque a folha Está alta Por isso que eu tenho A reduzir a folha Enquanto a partida Toda a dívida Que se somou 42 milhões De caratingo O município deve De gestões passadas Nós tivemos Que acordar O prefeito Acordou Não cumpriu Tanto é que nós Fomos acionados Porque não pagou E nós agora Estamos recebendo Pagando 2% Da renda líquida Do município Todo mês Varia em torno de 100 A 150 mil reais Depende da arrecadação Todo mês E os prefeitos Que vão me preceder Me suceder Eles estarão Pagando também Esse valor Então O que eu poderia fazer Por mês Ou seja Em dois anos E meio Eu teria Quase 2 milhões E 700 De obras A ser feita Em caratinga E eu estou pagando Conta As pessoas Precisam saber disso Isso é um processo Que é pesado Sobre nós Uma coisa Carrara É você pagar Empréstimo Tanto o prefeito Hernandes Prefeito João Bosco Pegaram empréstimo Para investimentos Isso é ótimo Para investir Para fazer erro Aí você paga Juros pequenos Eu peguei emprestado agora 3 milhões Para fazer isso Isso é normal Isso já conta na nossa Mas são obras feitas Ou outra coisa É você pagar a conta De que você não vê Resultado em serviços E isso Não é culpa de ninguém É a lei Que se instalou No momento Que eu assumi a prefeitura Então as pessoas Saber disso Assumir Já pagando Essas contas Que é pesado Para nós O prefeito Esses 42 milhões Eu sempre tive Muita cautela De falar isso aqui Porque eu acompanhei isso Durante algum tempo Aliás foi até motivo De algumas matérias No Jornal Semana Porque Quando as pessoas Às vezes falam assim A prefeitura está ruim Porque é mal administrada Depois nós vamos entrar No próximo bloco Nosso tempo Como é que está Nosso tempo aí Pessoal Fechou Então no próximo bloco Eu vou fazer Essa segunda pergunta Para o senhor Você vai pensando nela Porque O senhor tem alguns Opositores na Câmara Que é natural E eu sempre digo Que os opositores Estão no papel dele De fiscalizar De legislar De cobrar É o papel Da oposição E ninguém pode tirar Esse papel dela Mas eu tenho alguns Opositores na Câmara Que o acusam De mau administrador E até de mentiroso É E alguns Citam algumas situações Na questão das peças Que foram compradas Possivelmente Superfaturadas Que o senhor Já até deu Uma declaração Sobre isso Eu quero saber No próximo bloco Como é que está Essa situação Do senhor Com a oposição Daqui a pouco A gente volta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto